Meu Deus e meu tudo Sentindo a brisa, meu vento a soprar Meu Deus e meu tudo Meu Deus e meu tudo Eu vou rezar O amor não é amado O amor não é amado Eu vou rezar Olhando as flores, o verde cresceu Ouvindo os pássaros e a água correndo Meu Deus e meu tudo Meu Deus e meu tudo Eu vou rezar O amor não é amado O amor não é amado Eu vou rezar Ao chegar o dia Eu vou rezar 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 Meu Deus e meu tudo Meu Deus e meu tudo Eu vou rezar O amor não é amado O amor não é amado Eu vou rezar Na mão que se estende O abraço de um abraço O abraço do amigo Na vida de sempre Eu vou rezar Eu vou rezar Eu vou rezar Eu vou rezar Meu Deus e meu tudo Meu Deus e meu tudo Eu vou rezar O amor não é amado O amor não é amado Eu vou rezar O amor não é amado Eu vou rezar O amor não é amado Eu vou rezar